E já estamos na primavera, a estação das flores que começou hoje deve trazer temperaturas amenas e deixar os dias mais coloridos. O Rubens Nakato conversou com um climatologista que explicou direitinho como deve ficar o tempo durante este período, que vai até dezembro. E é o que você vê agora. Eram ainda as últimas horas do inverno, mas as flores já exibiam o charme da primavera. A estação que começou oficialmente, às 11 horas e 21 minutos de hoje, veio como manda o figurino. Segundo o climatologista, vai ser bem típica. Essas temperaturas amenas no período da manhã, principalmente nessa primeira metade da estação, isso é comum. E a partir da segunda metade da estação, aquelas tardes bem típicas de verão, com temperaturas de 36 graus ou mais, também fica comum. E em relação às chuvas, elas começam a se regularizar. Esse começo ainda um pouco mais regular, mas à medida que vai passando a estação, ela vai se regularizando. E aumentando tanto em quantidade como em frequência. Temperaturas amenas, dias agradáveis. Nas ruas, todo mundo aproveita para curtir o ar livre. Eu gosto dela porque é um tempo mais ameno, chove mais, né? Isso faz bem para a respiração, porque nós temos aqui um tempo muito seco, né? Mas a estação é marcada mesmo pelo florido de belas paisagens que despontam pela cidade. Oportunidade para contemplar a grande diversidade que a natureza mostra em cores e formatos. Um mais bonito que o outro. É muito colorido, florido, alegre, né? Não é aquele calorão também? Não, não. Muito bom, eu gosto. Coisa linda, fantástica. Tá certo. Tomara que durasse mais tempo. Pelo menos seis meses de primavera.